e mais um evento para poder cobrir aí vamos agora cobrir uma cavalgada aqui em cocauzinho de goiás eu e o Luciano nós vamos tá postando as fotos aí o material aí para galera aí tamo aqui saindo da cidade de sede de cocauzinho de goiás para uma fazenda aqui rumo ao bairro Cidade de Deus eu tô filmando e eu viro para cá a câmera para lá ai porque você passa nos buracos hein também deixa eu arrumar aqui nossa esse buraco tá arregaçando minha barriga também de moto aqui que não é nada confortável tamo aqui subindo rumo ao bairro Cidade de Deus já tem um cavalo ali na frente e com certeza deve tá indo lá também para a cavalgada lá já chegamos aqui no bairro da Cidade de Deus e logo ali na frente tá o morro do Cabiludo morro dos Pirineus e nós vamos para um Aras que seria no caso é perto ali do morro dos Pirineus o bairro da Cidade de Deus de cá a gente tem residências né e de cá é só setor chacras ó e lá na frente aquele pico mais alto ali o morro dos Pirineus vamos passar aqui o segundo quebra-mola aqui da Cidade de Deus passando um carro aqui e até então é asfalto é tudo asfaltadinho a gente tá no asfalto aqui até 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 aí beleza tamo aí com a mordomia aí o Brasil o mais setor de chacra do lado de cá o bichinho ali nós já vamos entrar na poeira ó já vai começar aqui a estrada de chão a gente já vai pegar uma poeirinha básica aqui não pode ir de bolo se começar se eu não tiver aguentando eu te aviso a gente olha a poeira que tá ali na frente ali que onde a pessoa o pessoal descarta entulhos tá indo aqui pode ir de cá tá indo gente mas vamos chegar lá uma estrada muito destruída aqui a gente acaba sofrendo demais aqui esses baques aqui nesse momento nós tá meio perdido aqui mas nós vamos encontrar onde que é o cara o rapaz falou que tem umas sinalizações aqui então nós vamos ter que descobrir onde que tá sinalizado aqui pra gente conseguir chegar tem umas plaquinha tem umas plaquinhas aqui vamos ver se essa aqui tem essas plaquinha branca aí ó isso de pvc então é aí mesmo é que a gente vira aqui ó tem outra placa ali na frente apontando pra esquerda ó e isso aí ó tamo no caminho certo vamos por aqui ó ó ó gente olha essa vista aqui ó do morro dos pirineus tem uma plantação ali ó que coisa mais bela aquela plantação ali e até então tá deserto ó tem uma vaquinha aqui na frente pois é pessoal tamina aí então estamos encontrando mais ou menos o caminho estamos chegando até agora nem movimento de gente aqui porque geralmente a gente vê uns movimentos de cavalo alguma coisa e nem movimento até agora mas nós vamos encontrar aqui ó o cocauzinho ó ali tá o cocauzinho ó a gente tá mais ou menos 5 km do centro de cocauzinho e aqui e aqui é tudo chacro ó tamo indo vamos chegar aqui que nós vamos achar aqui onde é a galera de moto ali não vou filmar os motoqueiros não é chato filmar os outros opa epa gente a galera aqui passando aqui ó a moto tá rebolando aqui pra um lado e pro outro ó peraí vou ter que descer gente acabei tendo que descer aqui porque a morte não deu conta não e ali a galera tá indo embora ali ó tem uns amigos ali ó a gente tem uma fazenda aqui a gente a gente não sabe se se é nessa fazenda aqui mas não vai ser não porque tá fechada a porteira né então não vai ser não então vamos seguir rumo ao morro e aí e aí o morro dos perindeus aqui e já também perto ó uma casa e aí 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 não achamos, estamos perdidos Luciano, esse aqui, não sabe onde é que é o motorista não sabe onde é o lugar ele sabe, ele só não está achando o local mas não sabe onde é entra aqui? Oxe deixa eu fechar, deixa eu abrir aqui isso aqui é para dentro valeu estou arrumando a câmera achamos aqui ó, a fazenda eu filmei lá atrás na primeira vez não tinha indicação a placa nela nós achamos um rapaz aqui e ele falou para a gente que era aqui então nós vamos ver se é aqui mesmo nós estamos seguindo reto aqui para uma estrada de vida toda também vamos lá vamos lá anda a vida toda aí vamos embora é do lado de cá eu sei reto em cima pessoal chegamos no aras, olha aqui Aqui que vai ser o lugar da cabalgada Olha só Pra um lado e pro outro Eu vou desligar aqui, não sei se o pessoal vai gostar Que já filme essa parte Eu vou desligar aqui Opa! O que, frio? Nossa, dói tudo Tá tudo arregaçando aquilo de dor Lento Tem que pegar a blusa Não sei que eu deixe a moto lá em casa e pegue o carro Segura o menino, uai! Esses caras fazem uma ultrapassagem cabulosa O que é que eu te parra? O que é que eu te parra? Ai, chegamos em casa só de boa Tchau! 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 Tchau!